O mais importante é conectar todos os pontos. Fala galera, sejam bem-vindos ao 12º episódio Cartas ao Jovem Trader, série na qual a gente deu insights para você e mostrou tudo o que você precisava para pensar um pouco fora da caixa do mercado financeiro e para que você pudesse amadurecer ainda mais o seu passo a passo e o seu desenvolvimento em direção ao sucesso. Eu tenho certeza que essa série a gente pôde construir uma linha de raciocínio bem tranquila para que você pudesse aproveitar todos esses pontos e conectar. Falando em conectar, o mais importante é conectar todos os pontos. Tudo isso que a gente trouxe para você ao longo destes 12 episódios é uma conexão de todos esses pontos para a construção de um processo sólido. de um processo que você possa escalar através dele e construir os seus próprios resultados. Ao longo destes 12 episódios que a gente gravou, a gente teve um entendimento desde quem é você até momentos cíclicos de mercado, estratégias e situações de mercado onde você pode utilizar para melhorar o seu contexto e a sua rodagem e também ajudar a direcionar um pouco mais sobre os seus estudos. Então, a gente chega neste nosso último episódio com uma lição muito importante. Conectar os pontos e buscar conhecimento cada vez mais profundo com esses temas que a gente vem colocando aqui e veio mostrando para vocês na prática como me ajudaram a construir o que eu consegui construir dentro do mercado financeiro e que podem ajudar você também a fazer isso. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam se é possível ter ganhos no mercado financeiro, se é possível viver de mercado financeiro. Eu digo que não é fácil. Como a gente retratou ao longo desta série, é um processo doloroso, é um processo que você sai da sua zona de conforto, é um processo que você se desafia, mas você é recompensado, recompensado com a sua vida de volta, com o seu tempo de volta, com o controle da sua vida de volta. E quanto mais você se aprofunda, quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento você tem, mais sorte você vai ter. Trabalho duro, trabalho consistente é sinônimo de sorte, é sinônimo de você conquistar aquilo que você realmente almeja. Então, para a gente fechar com chave de ouro, aqui as nossas cartas, eu quero que você conecte todos esses pontos, veja o passo a passo que trouxe a gente até esse último episódio, trazendo essa junção, essa construção de linha de raciocínio. Se você fez isso de forma mais ou menos, não profunda, assistindo o vídeo acelerado, ou não prestando atenção, utilizando o celular, eu recomendo que você volte e assista todos os vídeos novamente, porque eu tenho certeza que você pode ter deixado escapar algum detalhe que parecia simples ou parecia blá blá blá, que vai ser muito importante no seu desenvolvimento dentro do mercado financeiro. Não é fácil ser um trader, seja um trader de alta performance, ou um trader que simplesmente está fazendo aquilo para uma renda extra, ou para que possa ter uma vida um pouco mais confortável. O trabalho vai ser o mesmo. Então, é importante a atenção em todos os detalhes, conectar os pontos para que você possa se desenvolver e ter resultados realmente consistentes e fora de série. Meu muito obrigado por vocês terem acompanhado toda essa série, por ter deixado comentários, enviado e-mails e ter correspondido de alguma forma aqui com a gente. Espero que isso possa te ajudar a se desenvolver e a amadurecer os seus estudos e ajudar a alinhar os seus processos para que você comece a voar dentro do mercado financeiro. Porque realmente não é fácil, mas acredite, você pode chegar lá. Valeu e fique com Deus! Pessoal, sou Diógenes Bianchini, sou engenheiro agrônomo, trabalho na área comercial, de vendas, moro no interior do Paraná. Desde 2016, venho buscando informações sobre o mercado financeiro. Mas todos os que eu encontrei não corresponderam minhas expectativas. Sempre busquei a liberdade financeira. Em fevereiro deste ano, conheci a Atom no Instagram. Então, me inscrevi no curso Zera Trader. A Atom ganhou minha confiança quando vi que, além do conhecimento do mercado financeiro, temos a oportunidade de trabalhar com o dinheiro deles. Também aprendi a mudar atos que estavam me travando e a ter mais disciplina. Eu quero ser um trader da Atom. Eu quero fazer parte desse time. Agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Oi, sou Jorge Miguel, tenho 15 anos e estou cursando o primeiro ano do ensino médio. Conheci o mercado financeiro através da Atom pelo YouTube. No canal, conheci a Carol e o Joaquim Paife, que me apresentaram a Bolsa de Valores de uma forma muito fácil e prática. Meus pais, percebendo o meu grande interesse e desejo de aprender mais, pagaram o curso Take Profit com o Joaquim. E a partir daí, minha forma de olhar e entender o mercado mudou completamente. A partir do aprendizado que adquiri, quero muito passar na avaliação da Atom e ser um trader de sucesso. Agradeço a Carol Paife por ter me apresentado a esse mercado e ao Kim por ter promovido esse curso com um valor menor, dando a oportunidade de jovens como eu aprendi sobre a Bolsa de Valores. Meu grande sonho é fazer parte da equipe da Atom, que tanto admiro. Quero ser tão bom trader como o Joaquim e fazer a diferença. Você viu todos esses depoimentos? São alunos que acreditaram, estudaram e se propuseram a virar a chave e transformar a vida. São pessoas como você, que estão aí com o coração e a alma cheia de sonhos e uma vontade enorme de chegar mais longe. Isso é totalmente possível, você está vendo. Então cadastre o seu melhor e-mail e acompanhe todos os próximos conteúdos. Eu estou aqui para te ajudar. Mais do que isso, nós vamos treinar juntos com muita energia. Conte comigo e um grande abraço.